Invadimos tudo aí, de novo se iniciando, estou curando a área onde nós estamos, feel good! Vai! Inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta, na vida cansativa, trabalho estou de treino, secando até a lágrima, trincando o curo inteiro, um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor, desejo é para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender, compensando a feiura com mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício, love story, a balada cheguei com minha rica, Chegada, na balada! Olha a derrota tomando uma bota, aqui velho, a bota está ouvindo, por que você tomou uma bota velho? Ela falou que ele estava com o loló, cadê o loló, no barco, você tomou uma bota, Nunca mais usou o loló nessa vida, cara, porque eu tomo uma bota por causa do loló, mas vamos achar o Emanuel do vôlei, que não pegou ninguém? Amor, o Emanuel do vôlei, ele queria baforar o colírio da mina, mano, colírio? Ele queria baforar o colírio da mina, velho, cadê ele, cadê ele? Aí eu falei, não, ela vai usar loló, jogou aqui no olho, eu falei, tá errado, tá errado, mano, o cara queria baforar o colírio da mina, velho. Mano, o derrota cheio, o moleque é brabo, pai, o moleque é brabo, amigão, esse moleque é brabo ou não é? Ela vai ver, ô, você chega na mina que namora, velho. Tá escrito aqui na tatuagem dela, caralho. Porra, velho, chega na mina que namora é mais, pai. Derrota tá sem filtro. Sem filtro, velho. Erro. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí, se inscreva no canal. 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 E... Estou comendo... Se inscreva no canal. para a gente... se inscreva no canal. 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 se inscreva no canal.